Reportagem Orassu FM, rbj.com.br Aqui na PAI de Francisco Beltrão Onde está acontecendo a entrega dos prêmios Da promoção realizada durante o fim de semana O show de prêmios, são cinco prêmios sorteados Que estão sendo entregues aos ganhadores Nesta terça-feira, durante esse evento Reunindo os alunos, a direção da entidade A presidência da PAI aqui de Francisco Beltrão Entidade muito importante Que atende diariamente 286 alunos E conta com o trabalho de 116 colaboradores Entre professores e demais funcionários profissionais Que aqui trabalham Uma entidade muito importante Para Francisco Beltrão e para toda a região E nesta oportunidade, estão sendo entregues os prêmios É um Fiat Palio Zero Kilômetro Que foi sorteado para a cartela número 124 Adquirida por funcionários da Bevel Uma moto Yamaha para a cartela número 102 Ganhadores Doutores Eduardo e Maurício Também um prêmio de R$ 2.000 Para cartelas número 158 e 317 Os ganhadores Moacir Marcon, Luan Vieira e Valdir Motter Prêmio de R$ 1.000 Para as cartelas 273 e 166 Ganhadores Altamir, Carlos da Costa e a Maria Casario de Souza E por fim, será entregue o prêmio de R$ 500 Para a Sônia Maria Dal Nolim Com a cartela número 292 A direção da PAI aproveita e agradece Todos que colaboraram com este evento Com este show de prêmios E também com a manutenção dos serviços Prestados diariamente na entidade de Francisco Beltrão Reportagem Onda Sufm www.rbj.com.br Acompanhando tudo Música Música